É, meu amigo, você que tá aí preocupado com as dívidas, imagina o que é você gastar quase um bilhão de dólares pra fazer um seriado que quase ninguém gostou. É isso aí, hoje a gente vai falar sobre o que que deu errado em Os Anéis, Os Anéis do Poder. Vamos nessa. E aí, pessoal, tudo beleza? Sejam bem-vindos ao canal HSP Games Brasil, eu sou o Humberto Pereira. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre Os Anéis do Poder, seriado da Amazon Prime Video, plataforma de streaming que tá aí tentando competir com o Disney+, Netflix. E é claro que o pessoal teve a brilhante ideia de comprar os direitos que estavam disponíveis dos seus anéis pra fazer um seriado ambientado no universo dos seus anéis. A ideia é brilhante. Falar nisso, caso você queira ler Os Seus Anéis, caso você queira ler O Cimarillion, que é o livro que inspira o seriado Os Anéis do Poder, você pode comprar na Amazon. Vai ser o primeiro link aqui na descrição do vídeo. Mas então, a questão é, a ideia era brilhante. Os filmes dos seus anéis fizeram um sucesso estrondoso. É óbvio que não ia demorar para que mais filmes surgissem ou que alguém quisesse fazer um seriado. E aí eu acho que o pessoal da Amazon Prime tiveram a ideia certa. Compraram os direitos que estavam disponíveis dos seus anéis e falaram, vamos investir tudo que é possível. Gente, é provavelmente a série de TV, ou no caso série de streaming, que teve o maior orçamento até hoje. Não é à toa que visualmente é muito bonito. O seriado visualmente é muito bonito. Tanto que eu assisti o seriado, a maior parte do tempo eu estava meio que apreciando a paisagem. Eu não estava me ligando muito na história. Mas a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Então assim, o pessoal falou, vamos comprar direitos sobre os seus anéis e vamos jogar dinheiro, vamos jogar dinheiro, vamos jogar dinheiro, vamos jogar dinheiro, porque o negócio é sucesso garantido. E aí todo mundo vai querer assinar a plataforma de vídeos da Amazon Prime. A ideia é perfeita, a jogada é perfeita. Só que deu errado. Só que deu muito errado. Galera, se vocês olharem lá no site Rotten Tomatoes, os seus anéis, os anéis do poder. Primeira temporada, a análise dos críticos está batendo 85%. Está ótimo, está maravilhoso. Quer dizer, para o tanto de dinheiro que o pessoal investiu, devia estar melhor. Mas não está ruim. Aí você vai ver a avaliação da audiência, do público, que é a galera que realmente vai abrir a carteira e vai comprar a assinatura da Amazon Prime. E aqui se tem muita gente que fez a avaliação, tem 37.429 pessoas, é gente pra caramba. Então essa é uma amostra muito representativa. Galera, está nada mais da mesma do que apenas 38%. Quer dizer, está ruim. O público achou muito ruim. E é que está a grande questão. O que deu errado? Primeiro lugar, dinheiro não era problema. Segundo lugar, história também não era problema. Porque os livros do Tolkien já estão escritos. Já está lá. É um material que os fãs já conhecem. É uma série que já é muito respeitada e muito amada por causa dos filmes. E ainda assim o pessoal conseguiu pegar uma quantidade quase que ilimitada de dinheiro, junto com uma história, com uma franquia que já está estabelecida, junto com uma história que já está escrita, e ainda assim fizeram um seriado que deu errado. É, irmão. Quando você fizer alguma coisa errada, quando você investiu alguma coisa e deu errado, lembre-se que tem gente que consegue fazer muito pior. Tem gente que fica triste. O cara foi lá e investiu o dinheiro que tinha numa barraquinha de cachorro-queijo e deu errado. Não, irmão. Isso aí é normal. Isso aí faz parte da vida da gente. A grande questão é você pegar o que deveria dar certo com todo o dinheiro do mundo e ainda assim dar errado. Vamos lá. Eu vou falar aqui da minha opinião. Qual foi o problema? Eu achei o seriado bonito. Achei que é compatível com os filmes. Isso aí não é problema. Até porque não tinha como ser problema, né? Porque o dinheiro era praticamente infinito. Os caras fizeram o que eles queriam. Tá bom. Então o problema foi o roteiro. Apesar de que o livro já estava escrito. Se o pessoal quisesse, podia fazer a adaptação mais direta dos livros. Eles foram inventar. E aí o negócio desandou. E ficou um seriado que, na minha opinião, é um seriado chato. Pra mim esse é o problema. Pra mim o seriado, ele é sem foco. O que é muito estranho porque o seriado, ele tem um foco muito específico. Que são os Anéis do Poder. Mas o seriado, ele é, pra mim, sem foco. Fica um episódio, outro episódio, outro episódio, outro episódio, outro episódio. E parece que não vai pra lugar nenhum. Apesar de a gente saber que, mais cedo ou mais tarde, a história vai encaminhar pra o surgimento dos Anéis do Poder. Como aconteceu no final da primeira temporada. Mas o desenvolver o ritmo da história, em certos momentos o ritmo era lento. E em outros momentos, realmente dava a sensação de que a história não ia pra lugar nenhum. O pessoal tá falando que o problema é que a história do Tolkien acabou sendo adaptada pros tempos modernos, pro século XXI. E aí o pessoal, algumas pessoas reclamam com o fato do seriado ter que ser politicamente correto e ter que inserir diversidade dentro da obra do Tolkien. Eu acho que isso é besteira. Eu acho que não é essa a questão. Eu acho até que é bom que o negócio seja atualizado mesmo. É mais inteligente que ele seja atualizado. Do ponto de vista de você conseguir agradar o público pra que eles comprem uma assinatura, eu acho que faz todo sentido que você tente fazer com que a linguagem esteja mais de acordo com os tempos que nós estamos vivendo. Então não é isso. O seriado deu errado não é porque tem diversidade, não é porque foi atualizado, não é porque é politicamente correto. Não é nada disso. Porque você tem obras que são dentro do espectro politicamente correto, você tem obras com bastante diversidade, você tem obras atuais e que são muito boas. O que não falta aí é filme, é seriado, politicamente correto, com bastante diversidade, que faz sentido para os tempos atuais e com histórias muito boas. Essa é a grande questão. O seriado ele é mal escrito. Tem gente falando que o problema é a personagem principal, a Galadriel. Tem gente pegando no pé da Galadriel, que ela é chata. Eu insisto no que eu tava falando. Eu acho que não é porque ela é chata. Porque você tem seriado, você tem filme, que o protagonista é chato e a história é boa. Quer ver um exemplo? Naruto. Para quem acompanha animes, Naruto é provavelmente o protagonista mais chato. Tô falando da primeira temporada. Quando ele surge, ele é o protagonista mais chato que existe. Ele é insuportável. Mas a chatice dele não impede que o seriado seja bom. É que tá, vamos fazer um paralelo entre o Naruto e a Galadriel. Porque tem coisa que é parecida. A chatice, Galadriel, ela é chata. Ela tem um temperamento difícil. E o Naruto também. Só que termina a primeira temporada de Naruto, você tá gostando do Naruto. Termina a primeira temporada dos Anéis do Poder. Eu, pelo menos, tava nem aí pra Galadriel. Mas é que tá a grande questão. O Naruto, ele era chato, mas ele também era um excluído. E ele tava em uma jornada pra se desenvolver e se afirmar e ser respeitado. A Galadriel, ela é chata e ela é perfeita. Ela tem os objetivos dela. Mas não existe aquela sensação de que ela está tentando se desenvolver. Eu até achei que quando começou o seriado, eu achei que eles iam fazer mais ou menos a seguinte jornada da Galadriel. Ela começando o seriado como uma guerreira agressiva, impulsiva. E ela indo, aos poucos, se construindo como a Galadriel que a gente vê nos filmes dos Seus Anéis, que já é a personificação da sabedoria e da maturidade emocional. Eu achei que eles iam construir esse caminho. Só que é que tá, você fica oito episódios e o negócio não vai pra lugar nenhum. Olha, vai pra um lado, vai pro outro e parece que não anda. Essa é a sensação. Tirando essa questão do ritmo, de onde é que eles começaram o seriado e onde o seriado terminou, a primeira temporada pelo menos, eu acho que o seriado é disperso, tem muita coisa acontecendo, pouco desenvolvimento. E parece que você tá vendo um bocado de gente fazendo um bocado de coisa que não vai pra lugar nenhum. Essa foi a minha sensação. Mas além disso, é muito mal escrito. É muito mal escrito. Você vê umas coisas ali acontecendo no seriado que... A sensação que dá é que alguém escreveu ali no caderno rapidinho e mandou pros outros e o pessoal já foi gravando. Por exemplo, a cena que a Galadriel pula no mar e sai nadando. Ela vai atravessar o mar nadando. De que foi essa ideia? De que dava pra ela ir nadando? Ela devia ter pulado, começado a bater o braço e sair voando logo, que nem um jato. Nem um pássaro. Sai batendo o braço e pegar a velocidade e o jato. E aí, no meio do mar, ela se encontra exatamente com o Sauron ali flutuando no meio do mar. Numa jangada. Quer dizer, os dois personagens antagônicos, o cara que ela tava brigando, procurando, caçando, ela acha, por acaso, nadando de braçada pra atravessar o oceano e o cara tá lá de jangada. E aí eles viram amiguinhos e começam a ajudar o outro. Ah, peraí, velho. Mal escrito. Mal escrito. É simples. É simples. Então é isso. Não é porque ela é chata. É porque o negócio não tem desenvolvimento. A história, muitas vezes, não faz sentido. Outra coisa que eu fiquei meio achando estranho. O surgimento de Mordor. Eu sempre achei que Mordor era uma região ao redor de um vulcão em atividade há séculos, digamos assim. Um vulcão que tá sempre em atividade. Porque a gente tem isso no mundo. Às vezes você tem um vulcão que tá sempre em atividade, sempre dando problema. E aí o pessoal foi lá e fez um reino, uma vila, sei lá, ao redor desse vulcão. Mas não, parecia que Mordor era uma terra normal, beleza. Aí o cara vai lá, gira a chave e aí começa a cair água na lava. E aí estoura e o negócio entra em erupção e fica em erupção pro resto da vida. Pô, não faz sentido. Mordor, eles poderiam simplesmente girar a chave e falar, olha, beleza. A partir de agora, ligou alguma coisa mágica aí. E vamos dizer que é isso que fez o vulcão entrar em erupção. Teve toda aquela agonia se o Gandalf, o Gandalf, era o Gandalf mesmo, ou era o Sauron. E até agora a gente não sabe direito quem é aquele mago. Eu tô achando que é o Gandalf, mas pode ser qualquer coisa. Do jeito que o negócio anda. E eles sigam rodando em cima desses detalhes. E a sensação que dá é, tá indo pra lugar nenhum. A sensação que eu tive é que a primeira temporada foi a introdução de uma temporada. Uma introdução longuíssima, extremamente cansativa e que só preparou terreno pras próximas temporadas. Só que os caras ficaram oito episódios nisso e gastaram rios de dinheiro. E agora estão com um seriado que o público não tá gostando. Vai fazer o que agora? Eu acho que eles estavam planejando, não. A gente vai esticar esse negócio aqui e a gente vai ficar dez temporadas, vinte temporadas pelo menos. E não foi pra lugar nenhum. E assim, venhamos e convenhamos. Mesmo com tudo, não é um seriado ruim. O problema é, a expectativa que o pessoal tinha, tava lá em cima. A expectativa que o pessoal tinha era dos filmes dos seus anéis. Então, pra uma expectativa que tava lá no alto, aí tudo bem, sem tentar. O pessoal ficou meio frustrado, não era isso que eles queriam. Agora, se você assistiu o seriado como eu assisti, é um seriado legal. Não é um seriado ruim, não. É muito bonito. Tá acontecendo um bocado de coisa, tá indo pra lugar nenhum. Você também desliga a sua cabeça, não se importa com o que tá acontecendo. Mas cedo ou mais tarde vai ter uma cena bonita. Vai ter uma imagem bonita ali acontecendo. E é isso aí. Tá tranquilo, tá? Tá beleza. Com certeza, Amazon Prime, se eles streamem, vai precisar revisar muito o que eles estão fazendo. Porque se o plano era atrair o pessoal pra plataforma com o seriado, bom, o plano deu errado. Então, alguma coisa eles têm que fazer. Agora que já estão com esse pepino na mão. Mas é isso aí. Essa foi a minha opinião. Pessoal, deixe sua opinião também. O que você achou do seriado? O que você acha que deu errado? Não se esqueça de se inscrever no canal. Tem muita gente que assiste os vídeos aqui do canal e não é inscrito. Se inscreva no canal, deixa aquele like. Se você gostou muito do vídeo e quer mandar um pix de um real pra ajudar a gente a comprar pão, o canal agora já tem uma chave pix, que é pixhspguesbrasil.com. E eu queria também convidar o pessoal para os meus outros canais aqui no YouTube. Tem um canal só com minhas músicas, que é o Humberto Pereira Músicas. E um outro canal que eu falo só sobre coisa séria, só sobre política, economia, sociedade, cultura. Que é o Professor Humberto Pereira. Se vocês estão convidados, dêem uma passada lá. Os links vão estar aqui na descrição. É isso aí. Valeu, pessoal. Tudo de bom. Aquele abraço. Tchau. A gente se vê no próximo vídeo. Fui.